E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui esse novo pacote de veículos do estado de Sergipe Tô aqui testando o desempenho, como é que tá aqui o jogo freneticamente E tá bem legal, tá, esse pacote aqui foi montado pelo Salsicha, tá, vai ter o link do canal dele aí na descrição do vídeo E eu vou demonstrar aqui pra vocês o que vai ter rapidamente aqui neste pacote, né, eu tava dando uma volta aqui pro San Andres, né Então ó, tem muitos veículos, todos brasileiros, tá, e viaturas, policiais, todo mundo aqui do estado de Sergipe aqui, tá Então ó, vou iniciar aqui um jogo pra gente poder ver aqui os veículos aqui Eu vou tentar passar rapidamente por alto pra vocês verem o que vai ter de novo E no finalzinho eu vejo no pacote lá o que vai ter também, tá, de mods ou modificações novas, tá Então aqui nas motos aqui ó, já vai ter várias motos, só mod top e de preferência a gente procurou Eu fiz aqui os ajustes, ele montou o pacote que ele já tinha guardado há muito tempo Me entregou e eu só fiz os ajustes assim de escapamento, saindo em dois, escano de escape ou um, altura do pneu em relação ao chão Esses ajustezinhos básicos assim, tá Deixei com um handgun estilo GTA V, né Que foi compartilhado lá pelo Sida Mix Mods, lá pelo Junior, tá Então ó, tem umas motos top lindas assim ó, com modelagem as mais leve possível, tá O download tá na faixa aí de uns 490 MB, é o tamanho do download, tá Então vamos aqui ó, vamos ter uma bicicleta aqui daqui Bom, eu vou passar rápido, senão o vídeo vai ficar muito demorado, ó Bicicleta rebaixada, ó, bicicleta de corrida Fágio aqui, tem uma mobilete, ó Tudo ajustado, configurado, as cores novas Eu adicionei um Carcalls aqui, novo aqui Tudo opcional, vocês podem remover, né Esses Carcalls novos aqui, aqui tem umas cores vivas, tá Tem esse verde, rosa, vermelho, ó Umas cores bem mais vivas nesse novo Carcalls aqui, ó E todas as motos que eu adicionei são, eu adicionei não Todas as motos que o Salsicha adicionou são bem leves Uma ou outra eu tive que trocar, porque tava zoada demais, né A BF400 original que tinha aqui, era uma verde horrível Eu coloquei essa daqui, a BMW Essa daqui também fui eu que, essa daqui eu editei, né Tem os créditos do autor lá da modelagem e tudo Mas eu coloquei essa daqui da Getan, tá Eu que texturizei ela tudo, tá Pra ficar o modelo Getan do estado de Sergipe E deixa eu já aproveitar e já mostrar aqui que vai vir novos skins militares Novos personagens, tá Que vai combinar com as viaturas de cada estado De cada parte do mapa, né Los Santos, Sanfierro, Las Venturas, tem tudo, tá Tudo certinho, combinando, ó A policial feminina, bonita, ó Tudo com, tudo bom, tá Army, o FBI, ó O SWAT Esse daqui foi eu que editei também Pra combinar com a Com a moto aqui, o policial de moto, tá Da Getan PRF Vai ter os veículos também Eles vão ficar dentro dos veículos da polícia, ó Tá vendo? E os policiais, tá Só esse mesmo Mas os bombeiros tá original Só esse aqui, ó Os policiais vai vir em novas skins Tá E olha aí, ó O policial eu que fiz Essa texturização básica aqui, né Pra ficar como Getan mesmo aqui, ó Esses gipres andam assim, ó Tudo no preto fosco, assim Muito louco lá Eu tava vendo uns vídeos lá da cidade lá Né, porque eu tô aqui em São Paulo, né Eu conheço aqui Mas eu fui pesquisar uns vídeos pra mim ver como que era O uniforme Os negócio é invocado, hein As motona Top, hein Então eu fiz bem no padrão de lá, né O pessoal coloca várias motos assim E dá pra fazer uns vídeosinho bacana, tá Então tá aí, ó Vou continuar aqui Senão vai demorar muito o vídeo aqui, ó Então vamos lá A moto aqui, a outra moto aqui também Repsol, outra moto Pizza Boy é rondinha, ó O quadriciclo, tá Esses quadriciclos eu também ajustei tudo Até a posição dele segurar Na... Direitinho no quadriciclo Tudo ali A posição Nubidão, tudo, ó Ajuste da altura da roda Em relação ao... Ao acarinagem Tudo, ó Tá tudo aí Tá bacaninha pra vocês... Pra vocês jogarem aí à vontade, tá Se porventura Como eu estou gravando Em 4K O vídeo travar E o jogo travar Eu continuo de onde eu parei, tá Não se preocupe não Eu abro de novo O vídeo aqui é sem cortes Então, ó Sanches bem leve O E-Frader Bem levezinha, tá E os veículos também, ó Admiral Tá Temos aqui o Admiral O Alpha Ambulância Ué, a câmera não mudou A ambulância aqui Eu coloquei Essa... Essa daqui, ó A base, né Pra ficar legalzinha Aí a base vem Ajuda lá os pessoal Não tem problema não, ó Tá Eu queria... Quis modificar também Aqui a base Ficou muito legal Tá Bagagem O Fusquinha Ele engata Esse Fusquinha, tá Ele engata É um novo bandito Aqui também, ó Banche Barraca Eu vou ir mais rápido, ó Barraca brasileira Caminhão aqui Com vários modelos Diferentes De caçamba Tá, ó Carregando vários objetos Diferentes BF Blade E as cores vivas, tá Cores bem vivas Que o pessoal gosta bastante Caso não te agradar E quiser manter original É só remover lá No finalzinho do vídeo Eu mostro onde é que tá Pra vocês removerem as cores, tá Então, ó Tem vários veículos, ó Os caminhãozão Lá em cima Nas alturas Boxville Bravura Broadway Bulcane O Buffalo Bullet É que eu tô apertando várias vezes Pra mudar as cores, tá No mesmo nome Burrito Temos aqui um novo ônibus Que eu coloquei Esse ônibus escolar O pessoal que vai lá no interior Tudo Pegar as crianças Táxi Aqui também O Candy Cadrona Camper Caminhão novo Aqui O Chita Tudo ajustado As rodas Tudo ajustadas Ó A altura A maioria Tudo fixa, hein Tá Você vê, ó Deixa eu mostrar Na modelagem Os veículos Aparecem Pode parecer Pesado Mas eles são leves A modelagem Até que não é Tão Redonda, né São bem básicas De modelagem É que o NBCL DirectX 2.0 Dá uma ajudada Também aqui, né Nos gráficos Aqui, tá Eu até esqueci Onde é que eu tava Aqui Eu até esqueci Deixa eu ver O ônibus Aqui, ó Caminhão de cimento O clube Ó O golzinho Fixa também Outro ônibus Aqui de Sergipe, tá Copertausen Esse daqui é de Sergipe Deixa eu ver Seu nome Que tá aqui na frente, ó É isso mesmo Eu vi que tava Que era de Sergipe Tá É o Coache Coletadeira nova Cometa DF-30 Outro caminhãozinho Bacana aqui Que vem com veículo Em cima, tá Um dozer Aqui Eu não sei Nonde Ele achou Esse Trator gigante Aqui que tava Todo bugado Aqui as rodas Dele Eu já Deixei aqui Na Ixi Doido Sobe Ó Você entra De boa Tá Controla Eu utilizo O analógico Aqui Ele levanta O Maquinário Aqui Tá E vocês podem Zoar bastante Aí no GTA De vocês Tá Como já tava Aí Eu mantive Eu só Só fiz os ajustes Mesmo Um outro veículo Que eu editei Que tava Zoado Tá Caminhão basculante Aqui novo Que eu editei O Dune Aqui eu mantive Também Elegante Esse Esse veículo Aqui eu coloquei Essa fibra De carbono Dele Porque ele era Todo preto Tava zoado Eu coloquei Essa fibra De carbono Pra deixar Tuning Tá Tuning Ele é de novo Aqui Em Peror Tá Você vê A modelagem Dos veículos Que tá Básica Mesmo Básica Básica Mesmo A modelagem Chega Tá Quebrada Aqui Algumas Partes 3D Na Coluna Aqui Que vai Pro teto O desenho Então É o mais Leve O possível Mesmo É o mais Leve O possível Mesmo Pra deixar Pra rodar Em qualquer PC Aí Ó A finurinha Da tampa Qualquer PC Da Xuxa Notebook Ó Então Esse é o conceito Tá Modelagem Do interior Tá Então Esse aqui É o Emperor Ó O Emperor Enforce Esse aqui Foi o que Ditei Viatura Gerb 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 Né Comando De operações E Pera aí Tá escrito Aqui Eu tô tentando Ler aqui Comando Não Coorden Coordenadoria De operações E Recursos Especiais Olha aí Veículo Veículo aqui Que eu editei Aqui É pra vocês Tá Eu coloquei Essa Esse envelopamento Preto Fosco Esse veículo Era preto 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 Ridículo Melhorei tudo Aqui Os adesivos Novos Tudo novo Aqui A plotagem Nova Então Tá Aí Tá Novo Enforce Esperanto Euros Um fusquinha Bacana O FBI Ranch Também Foi eu Que Ditei Aqui A textura Tá Ó O Koi Ficou Muito legal Também O máximo Que deu Pra melhorar Eu melhorei Porque ele Tava todo Preto Igual Esse interior Preto 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 Não dava Pra enxergar Nada Então Coloquei Só A Envelopamento E fosco Nele Com Os adesivos Novos Melhorado E ficou Assim O Carro Do FBI Também Aqui Eu editei Também Deu Um Melhoradinha O máximo Que eu consegui Envelopamento Preto Fosco Né Ó Da Getan Também Ficou Muito Bonito Tá Temos Aqui O Fetish Fira Caminhão De Bombeiro Novo Aí Tá Que eu Coloquei Corpo De Bombeiro Também Novo Flecha Aqui Ó Golfinho Bem leve Outro Caminhão Aqui Que vai Alterando A Caçamba Tá Empilhadeira Aqui Também Ajustada O Fortuner Glendale Glenwood Glenwood Né Hermes Casinha De Cachorro Quente Hotknife Turmo Rotrina Rotring B B Rotring Huntley Hustle Infernos Intruder Jester Johnny Um caminhão Bonito Também Um Kart Novo Aqui Olha só Não sei Onde Ele achou Esse Kart Olha só O tamaninho Da Parada E é rápido Bicho O cara Capacete Parece até Piloto Ricard Olha o Tamaninho Da parada Alguns Veículos Eu tive Que remover Mesmo Que não Tinha Ficado Bom Estava Dando Conflito Aqui Com Algum As Modificações Novas Que eu Coloquei Line Rune Banana Mesa Mobin Monster 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 Bear E o Outro Monster Aqui O Outro Caminhão Mule Majestic Mérito Cortador De Grama Tinha Um Veículo Removi Deixei Original Estava Dando Conflito Nebula Furgão De Notícias Da Record Ele Fica Girando Aqui Em cima O Satellite Zinho Ali Aquele Satellite Ali Funcional Aqui A Parabólica Tá O Furgão De Notícias Oceanic Caminhão Parker Vai vir Um Script Cleo Junto Na Pasta De Mods Que Vai Adicionar Veículos Nesse Caminhão Parker Aqui Veículos Ele Carregando Os Veículos E Tudo Mais Tá Patriota Tá Esse Patriota Não fui Eu Não Já Veio Assim Já Veio Bonito Bem Feitinho Tá Vendo Da Força Nacional Tá O Autor Tá Tudo Na Pasta Lá Já Vem Os Autor Dos Script O Tamanho Depois Que Você Extrair Vai Ficar Um Pauquinho Maior Porque Ele Vai Extrair As Pastas Com Conflito Conflito Já Testei Retestei Tá E Cadê É O Ranger Não Ixi Me Perdi Ixi Mari Peraí Aqui Patriota Que é o do Exército Polícia Nacional Perenial As Viaturas Vinha Tudo Assim Esse Carro Que Eu Não Mexi Vinha Tudo Preto Feio Para Caramba Que As Viaturas Que Eu Coloquei A Plotagem Cinza Cinza O Envelopamento Preto Fosco Tava Tudo Assim Só Tinha Só Os Nomes Bonitos Né Tá Isso Aí Eu Deixei Porque Não Tem Problema Se Vocês Quiserem Manter Porque Quando Desativo O NB Series Ó Deixa Eu Tentar Continuar Preto Não Adianta Nada Até Com NB Series Desativado Eu Pensava Com NB Series Que Estava Deixando Preto Vivo Assim Mas Não É O Carro Mesmo Tá Então Qualquer Co Vocês Troca Eu Deixo Assim Caminhão O Phoenix Turbão Aqui Esse Aqui Eu Acho Que O Veículo Mais Pesado Que Tem Aqui Tá Porque A Modelagem Dele É Muito Perfeita Ele Tem Uma Modelagem 3D Bem Detalhada Então Esse Daqui Eu Acho Que É O Único Mais Pesado Que Tem Aqui No Jogo Olha Só Como Que É Até O Botão De Levantar O Vídeo Tem Ali Turbo Volante Aqui Velocínio Tem Uma Modelagem Muito Boa O Teto Só Isso Motor Aqui Muito Bonito Então Esse Aqui É O Que Mais Pesa O Resto É Tudo Leve Leve De cima É Rotring Esse Aqui É O Fênix Isso Picador Aqui Olha a diferença De picador Ali Bem Leve Outra Coisa As Viaturas Policiais Que Não Pode Faltar Tudo Também Tem Uma Modelagem Muito Boa Principalmente Essa Amaroca Que Eu Estava Com Ela No Inicio Do Vídeo Vocês Viram Como É Bonita Redondinha Muito Bem Feita Temos O Pony Ele Sempre Anda Com a Tampa De Som Aberta Se Incomodar Vocês Troquem Ele Por Outro Veículo Fiquem A Vontade O Pacote Vai Ser De Vocês Quem Fizer O Download Ou Deixa Assim Mesmo Não Vai Incomodar Não Atrapalhar Em Aparecer Aparecer Na Essas Viaturas Aparecem Mais Nas Áreas Rurais Com A Skin Também Dentro Do Policial BRF Rod Trim Regina Remington O Rino Aqui Brasileiro Que Eu Achei Também Coloquei O Mais Leve Que Tinha Para Bem Leve Para Vocês Romero Rumpo Aqui Outra Da Record Sabre Sadler Sandking Savana Sentinela Securicar Um Outro Ônibus Escolar Esse Aqui É Diferente Daquele Outro Esse Aqui Já Tem As Pessoas Dentro Ali As Crianças Lá Dentro Islan Van Solary Stafford Stallion Stratum A Limousine Nova Super GT Aliás Ele Colocou Neubitler Sultan Sunrise Suatvan Eu Coloquei O Jacop Nossa É Veículo Que Eu Esqueci De Editar É Tanta Coisa Para Se Fazer É Tanta Coisa Mas Mas Quando Você Fizer O Download O Veículo Eu Vou Fazer Igual O Outro Os Outros Primeiro Eu Vou Colocar É Bom Que Aparecido Vocês Verem Quando Eu Fiz Download Estava Assim Um Veículo Coisa Ridícula Esse Preto Coisa Feia Diferente 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 Por Exemplo Do Enforcer Aqui A Viatura Eu Vou Arrumar Esse Veículo Quando Vocês Verem Esse Vídeo E For Fazer O Download Na Descrição Do Vídeo Ele Vai Estar Assim Já Vou Deixar Arrumadinho Tá Eu Vou Arrumar Esse Veículo Aqui Também A Textura Dele E Vou Deixar Igual Esse Aqui Do Lado Para Ficar Bem Melhor Olha Só Que Esse Preto Ridículo Né O Cop Né Agora Que Eu Vi Tá Vendo Às Vezes Passam As Coisinhas E Eu Testo Veículo Acaba Passando Um Swat Van Testei Todas As Veituras E Esqueci Da Swat Van Tá Então Swapper Tá Roma Tampa Ó Esse Coritinho Táxi Tá Deixei Um Amarelo E Um Branco Pra Poder Diferenciar Né Top Fun Tornado Reboque Aqui Compatível Com Pra Pegar Esse Tratorzinho Aqui Também É Compatível Com Reboques Caminhão De Lixo Aqui Novo Brasileiro Outro Reboque Original Turismo Monza Aqui Com as Rodas Pequenininhas Bonitinhas Não Aquelas Rodas Bugadas Gigantes Uranus Com as Caixas De Som Caminhão De Luz Aqui Tem Esse Reboque Aqui Muito Bonito Ele A É Compatível Pra Engatar Qualquer Reboque Também Tá Esse Caminhão De Luz Vincent Virgo Voodoo Vortex Novo Esse Vox Aqui Você Pode Até Voar Com Ele É Só Acelerar Walton Aqui Um Caminhão Rural Washington Williard Wildson Senhor Rope O Caminhão Da Cabão Yankee Aqui Um Caminhão Modelos Diferente Um Caminhão Desse Aqui Já Vale Por 5 6 Modelos Diferentes Isso Que é Bacana E O Zemiter Reportagem Do SBT E O ZR 350 Aqui O O Opal Tuning Articulados Aqui Deixei Aqui Os melhores Tá O Articulado 2 Aqui O 3 Eles Variam Olha Só Aqui Tá Original Tinha Aqui Mas Eu tirei Porque Estava Bugando O Farm Aqui Eu mantive Porque O Trator É Compatível Com Esse Farm Aqui Esse Engate Aqui Caminhão De Gasolina Também Tug Aqui Tem Que Mantém Original E Tug Style Isso Aqui É Novo Também Utility Utility É Um Aqui Vai Ter Uns Barcos Novos Aqui Vou Mostrar Aqui Por Alto Dingai Novo Jet Max Lancha Marques Predador Um Barco De Pesca Esse Barco Aqui Virou Relíquia Não Tem Mais Download Se Alguém Achar Download É Sorte Tá Esse Barquinho Aqui É Relíquia Faz Tempo Que Ele Deve Ter Guardado Isso Aqui Speeder Squalo Tropic Uma lancha Aqui De Luxo E O Vortex Que Eu Já Mostrei Aviões Temos Aqui O Novo Andromada AT400 Da Gol Beagle Pulverizador Novo Aqui Básico Dodô Novo Vidra Da Força Aérea Brasileira Isso Aqui É O Novo Eu Acho Que É Saz É Jaz Como Que É O Nome Saz 39 Conhecido Como Gripe Gripen Gripen É o nome Desse jato Aqui É o novo Que saiu Agora O Mirage 2000 E o F5 Lá Já era Que tinha Já deram Um fim Já o exército Lá Aeronáutica O Mirage É o que Entra aí Entra aí No bicho Aí Para o pessoal Vê O Mirage 2000 Era os primeiros Jatos Né O Brasil Utilizou Lá Na década De 90 Que é Os Jatos Olha Olha a modelagem É básica Bem leve Olha os Fuguete Zinho Tá Mas aí Força Era brasileira É o novo Isso aqui É o Gripen Conhecido como Gripen Eu acho Que é o JAS 39 Alguma coisa Eu tô tentando Lembrar aqui Mas Tem um F39 Ali C Eu sei que tem um 39 Mas não lembro se é jato Ou é fasa Alguma coisa assim Então ele vem com os script cleo Esse jato aqui Que eu adicionei Ele não tinha Eu tive que adicionar os script cleo Para poder não bugar As rodas dele Tá Pelo sinal ele buga as rodas Olha só O movimento Aonde que é Da Como que é o nome Aqui Da asa aqui Dianteira Ó Só assim Esse aqui é o novo É o novo Aperta o botãozinho Aqui para guardar as rodas Do trem de pouso É claro que o jato Ele não vai assim Ele não sobe assim Igual o jato De GTA Sanford original Ele pega Impulso Indo para frente Mas como aqui é o jogo Adaptado Botão aqui L1 do meu controle Ele atira a metralhadora E o L2 Ele solta a missa Tá Opa Vou bater logo agora Aqui que eu estou Finalizando Tá Então Então Aí quem gosta De aeronaves Aí Tá Aí a nova Gripen Né Conhecido como Gripen Essa aeronave Gripen Que nomezinho Né E Os miragens Os miragens É da década de 90 Lá Que ficou famoso Quando perseguiu lá A noite dos ovnis Tá Para quem não conhece A noite dos ovnis É só pesquisar É só pesquisar Aí no youtube Que é um documentário Do fantástico Que aconteceu aqui no Brasil E é fatos reais É real mesmo Tá O próprio exército Documentou lá A noite dos ovnis A noite dos ovnis Os miragens Perseguindo lá Não sei Mais de 5 ovnis Lá ao mesmo tempo Olha o interior Tá bacana Tá Bonito Tá E o F5 Também já ficou Desuso Né Eles não sei Que diabos que eles fazem Se eles vendem Para conselho elecionador Esses jatos antigos Ou se vai para o ferro velho Eu não sei Tá Mas só sei que já era Esse daí é o novo Então temos aqui O Nevada Rustler O Chamal Da TAM Skyman novo aqui Que vai Aquele que pousa na água E o Estante Plane Bonitinho aqui Helicópteros Tá Um novo helicóptero Aqui Leviathan Aqui de resgate Na água Maverick O Maverick policial Aqui é o Da polícia Aqui de Segipe Tá Olha aí Tá escrito Polícia Bombeiros A bandeirinha Tudo da mina Operações Operações Aéreas De Segipe É uma modelagem bonita Vamos ver se eu consigo Entrar aqui Olha Olha aí O interior Olha como que tá Caprichado Esse interior É uma foto Modelagem boa Não pode faltar Não pode faltar Olha aí Tem até A câmera Embaixo A câmera E o farol Não fica bonito O helicóptero Debaixo Polícia Os modelos De São Paulo Aqui não é tão bonito Assim não Olha Capricho Que teve Na modelagem Desse helicóptero A hélice Traseira Nossa Olhando Debaixo Tá muito bonito Não buga Com O As Como que era Excelente Pet Excelente Pet Costuma bugar As texturas Da hélice Aparece Uns quadrados Brancos Olha aí A hélice Ficou direitinho Olha a modelagem Dessa hélice Olha isso Bonito Hein Então aqui Helicópteros Maverick policial Hein Dance Aqui Não Eu já mostrei Tudo aqui Ah Vai ter uns Trens Aqui De novo Tá Uns trens Aqui Com as Modelagem Bem mais Bonita Né Ó Tá Só pra não Ficar sem Nada Parte De trens Os melhores São os Trens Russos Os Ucranianos Tá Tem um aqui Todo pichado Aqui Né Então É isso Aí Ó Deixa eu ver Tem um Furgãozinho Aqui Que eu acho Aqui já foi tudo Os especiais Tá E Os dois Veículos Aqui Até o Glenshit Sade Chitz É novo Aqui ó Os veículos Abandonados Né Que o pessoal Fala que são Os veículos Fantasma E olha aí Demonstrei Todos os Veículos E o jogo Não Travou Mesmo Gravando Em 4K Tá Então Deixa eu Minimizar Aqui Quer saber Eu vou Fechar Não Travou Tá Tá Aqui Eu ia Vou subir No Mega Vou Corrigir Aquele Aquela Viatura Lá Tá Então O que Vai Ter Aqui No Pacote Aqui Dentro Do Pacote O Arquivo Data Que vai Controlar Todo As funções Do veículo Altura Das Rodas Escapamento Dirigibilidade Tá Então Esses dois Aqui Esse Aqui É Dirigibilidade E Esse Aqui É Altura Das Rodas E Tudo Mais O Car Cause É O Que Controla As Cores Tá É Um Carcose Novo Aqui Tá Na Internet Aí Vocês Podem Pesquisar Outros Modelos Fiquem A Vontade Se Não Gostar E Quiser Manté Original Só Remover Ele Aqui Da Pasta E Jogar Que Fica As Cores Originais Aquelas Cores Mais Cinzentas Opacas Aqueles Marrom Xoxa Aqueles Cinza Que É Do Jogo Original Tá Pasta Mods Aqui Então A Gente Adicionar Aqui Um Mods Que Funcionasse Perfeitamente Com o pacote Não adianta Eu ir lá Na Mix Mods Pegar Os Mais Atualizados E jogar Aqui Porque Vai Dar Conflito Então Do Jeito Que Tá Aqui É O Jeito Que Melhor Funcionou Sem Erro E Bugs Tá Se Quiser Testar Fique A Vontade O GTA De Você Depois Não Fica Falando Que Tá Travando Tá Então Esse Daqui Mais Carros Estacionados Tá Esse Scriptizinho Aqui Vai Adicionar Vários Veículos Estacionados Em vários Pontos Do Mapa Vai Colocar Aqui Na Praia Um O Quad Em Alguns Pontos Tá Vendo Bacaninha Tá Estourar Fogo No escapamento De algum Veículo Esse Daqui Vai Modificar A Car Grupo Aqui Ele Vai Adicionar Uma Grande Variedade De Veículos A Mais Do Que O Próprio GTA San Andres Normal Em Vários Pontos Da Cidade Tá Então Ele Vai Varia Mais Vinha Um Outro Arquivo Aqui Para Aumentar A densidade Eu Removi Porque Aquele Negócio De Aumentar A densidade Do Veículo Pode Acabar Travando O Jogo De Vocês Aí Porque Eu Não Sei O PC De Vocês Que Vão Rodar Então Melhor Pelo Menos Deixar A Densidade De Veículo Normal Ou Mínimo Abaixo Do Mínimo Tá Do Normal Vai Ter Luz De Ré Para Todos Os Veículos Básico Novos Sons Aqui Tá Eu O Salsicha Adicionou Sons De Motos Aqui Eu Aproveitei Já Coloquei Novos Sirene E Algumas Coisinhas Mais Aqui Tá O Packer Que Aquele Caminhão Packer Com Veículos Tá Da Mixmods Compartilhado Tráfego Em Mais Locais Também Da Mixmods Aqui Tá Esses Mods Encontra Tudo Lá Mixmods Tá É Indicador Que É Que Eu Já Compartilhei Dando Seta Para Os Lados Né Os Veículos Dando Seta Sem Você Precisar Fazer Nada E Veículos Usam Reboque Eu Deixei Esse Daqui Mesmo Tá O Mais Básico Possível Tá Eu Testei Uns Outros Aqui Mas Só Deu Certo Aqui Com Esse Aqui Que Achei Que O Mínimo Do Mínimo Do Mínimo Para Aparecer Veículos Reboque Se For Botar Esses Daqui Começa A Dar Um As Loucuras Aqui Que Não Aí Vai Ficar Complicado Né Mas Se Vocês Quiserem Tentar E Fazer Download Tudo Sai Da Aqui O Que Eu Deixei Fora Que Foi Da Melhor Forma Que Eu Encontrei Aqui Tá Pode Ser Que No GTA De Vocês No PC De Vocês O Notebook Funcionem Melhor Ou Não Tá Deixa eu Iniciar Qualquer Save Game O Tá Aí Deixa eu Mostrar Pra Vocês Tô Gravando E Jogando Gravando Em 4K E Jogando Só Vou Dar Uma Volta Aqui Por Alto Pra Ver Se Eu Vejo Aqui Pelo Menos O Caminhão Parker E Alguns Trailes Aqui Ali O Caminhão Parker Já Apareceu Tá Vendo Com Veículos Em Cima Dele Tá Vamos Ver Se Eu Consigo Par É O PC Aqui Tá Sofrendo Pra Gravar Eu Acho Que Eu Vou Consertar Esse Da Rede TV Também Essa Cor Preta Dele Tá Ridícula Então Esses Veículos Aqui Que Tá Aqui No Caminhão Dá Pra Pegar Eles Tá Deixa Eu Ver Se Eu Consegui Né Consegui Olha Dá Pra Pegar Eles Pelo Menos De Baixo Que Estão No Nível Abaixo Aqui O Caminhão Tá Deixa eu ver Se dá Pra Pegar O Outro Aqui Se eu For Pelo Lado Deixa Eu Ver Ah Dá Pra Pegar Também Olha Isso Que É Legal Tá E Não Fica Travado Aqui Tá Os De Cima Acho Que Já Complica Os De Cima Muito Alto Já Não Vai Nem Se Eu Voar Pra Cair Aqui Os De Cima Já Complica Mas É Isso Aí Vai Tem Umas Buzinas Novas Dos Caminhões Os Caminhões Vão Ter As Buzinas Diferente Tá As Viaturas Também Vão Ter A Sirene Diferente Deixa Eu Pegar Aqui Uma Viatura Aqui Por Exemplo Deixa Eu Ver Qual Deixa Eu Ver Essa Daqui Se Tem Eita Vem Na Hora Apareceu Olha Os Caras Ali Dentro Tá Vendo Então Conforme A Viatura Eles Aparecem Certinho Vamos Desce Daí Por Te Ver Né Ó Tá Vendo A Roupa O PRF Tudinho Bonitinho Direitinho Tá Pra Ativar Sirene Eu Tenho Que Apertar Aqui No Aí Consegui Ativar Sirene Ó Se Apertar A Buzina Ele Muda E Pra Desativar Tem que Apertar A Buzina Aqui Tem que Dar Um Toquinho Bem De Leve Na Buzina Aí Desativou Aí Fica A Buzina Normal Agora Tá Então Ó Repare Que Os Veículos Vão Estar Entrando Vai Ter Um Cleomod Também De Veículos Andando Em Mais Locais Eu Não Sei Se Eu Falei Tá Mas Tá Aí Ó Eles Vão Entrar Nesses Lugares Novos Aí Tá E A Variedade De Veículos Vai Ser Bem Maior Do Que Normal Do Jogo Tá E Tá Então Até O Sadler Cheat Aquele Caminhão Todo Quebrado Vai Andando Junto Com O BF Inject Ali Ó Também Andando Que Aqueles Que Vê Que Costuma Aparecer Quando Você Ativa O Cheats Sobe Ó Os Caminhão Aí Ó Articulado Tá Isso Esses Bug Louco Aí É Normal Do GTA San Andres Né Dependendo Do Local Onde For Pra Ele Aparecer Ele Aparece Todo Errado Não Era Nem Pra Aparecer Ó Nem Andar Por Esse Lugar Que Eu Tô Andando Aqui Que Eu Não Sei Nem Onde Vai Sair Olha Os Caminhão Tá Os Ronco Das Motos Novos Também Que Vão Ó Vai Ter Os Ronco Novo Ó O Audi Né Então Ficou Top Ficou Top Olha E Travou É Isso Aí Tráfico Mais Locais Ah Eu Mostrei Aqui Ó E É Isso Aí Galera Pelo Menos Já Deu Pra Vocês Terem Noção Né O Vídeo Gravando Aqui Ao Mesmo Tempo Aqui Ó Então O PC Sofre Mesmo Aí Pra Poder Rodar O Jogo Mas Já Deu Pra Vocês Testarem Aí Aliás Dá Pra Terem Uma Noção Né Então Se Inscreva Aí No Canal Quem For Novo Vai Ter Mais Pacotes Vindo Aí Né Ainda Vou Reconfigurar Tudo Tá Vai Ter De Outros Estados Aí E Ative O Sininho Aí Pra Quando Eu Postar O Vídeo Se Explicar E Deixe Seu Like Aí Pro Youtube Ver Que Esse Tipo De Conte Lhe Interessa Beleza Então Galera O Link De Download Na Descrição Então Fui